Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Ambos meus animaizinhos, a milha e seus bichinhos Me enchem de carinho, gira a milha e seus bichinhos A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramili é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Olá amiguinhos, eu sou a Giramili Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal E vamos juntos embarcar nessa diversão Mili, Mili, beijos pra você! A cana subiu pela parede Mili, beijos pra você! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas ele faz Piu, piu! Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu! Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escochou Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Mamãe e papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já Mili, Mili, beijos pra você Vamos juntos para a selva GiraMili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A GiraMili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da GiraMili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Sua hipopatama e o tucão A GiraMili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma Wee, Uma 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 WEE, Uma 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 Wee Uma Wee, Uma Uma Vamos juntos para a selva Giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha e mostrar pra você Vamos lá, eu e você A Giramilha e mostrar pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramilha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramilha e juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramilha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha e vem dançar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Não terá rainha e vem dançar Não terá rainha e vem dançar E vamos nos divertir Com a Giramilha e vem dançar E vamos nos divertir com a Giramilha e juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Olá Mili Amigos, aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili Mili Beijos para você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Olá milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar Bastante água Para nos mantermos Hidratados e saudáveis? Hummm Eu adoro beber água No verão então Eu bebo muito mais Mili Mili Beijos pra você Música Começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira Me livra a mamãe Pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Gira, 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 mini Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Sobe e desce Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só Olha só A mini vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Olá mamãe e papai Eu sou a Gira Millie Vim trazer muita diversão E educação pros seus filhos Inscreva-se em nosso canal E aproveite o melhor Em desenho animado Afinal, o seu filho merece Millie, millie Beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe É Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe É Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe É Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe É Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Gira-me ali no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Gira-me ali no safari E no safari tinha um leão O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Gira-me ali no safari E no safari tinha uma zebra O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Gira-me ali no safari E no safari tinha um elefante E no safari O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado E no safari E no safari E no safari tinha um leão O juba rugia pra todo o juba rugia pra todo lado Gira-me ali no safari E no safari E no safari tinha um leão O juba rugia pra todo o juba rugia pra todo lado Gira-me ali no safari E no safari E no safari tinha um caranguejo Ia-ia-ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia-ia-ô Olá, Mili amigos! Aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili Mili Beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem, cansa o requebrar Parece um boneco de engonça Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salitão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salitão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Olá, Mili Amigo! Venha conhecer a TV GiraMili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a GiraMili Mili, Mili, beijos pra você! Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela Trans-Siberiana E Trans-Mongoliana Mili, Mili, beijos! ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Já aprendeu o ABC? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P Olá, Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, joelipé, joelipé Ombro, joelipé, joelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelipé, joelipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelipé, joelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, joelipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho E se afet Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho Eyes and mouth and ears and nose And shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Nies and toes, knees and toes Nies and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Nies and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Eyes and mouth and ears and nose Now let's bring everything back Head shoulders, knees and toes, knees and toes Head shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head shoulders, knees and toes Maman e Papai Assistindo Giramilho, os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais! Mili, mili beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela E faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tchim, bum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns! Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você Gira, Mili Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Que chulé hein sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava por que não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé por que não quer Porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer mais que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! Asapa na lava pá Na lava parca na cá Ala marala na lagá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! Esse pé nele ve pé Nele ve perque neque Ele merele nele que Nele ve pé perque neque Mas caixa lá! Este pé nele ve pé Nele ve perque neque Ele merele nele que Nele ve perque neque Mas caixa lá! O sombo na lava pá Na lava porca na cá Ala marala na lagá Na lava pá porca na cá Mas caixa lá! O sombo na lava pá Na lava porca na cá O loo muro lo 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 loo vô pou porca no co Musco xulo! Muito bem! Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! Tchau, tchau.